O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 10 sétimos, com 379 votos a favor e 131 contra, o texto-base da Reforma da Previdência, projeto prioritário do governo de Jair Bolsonaro. O texto-base, tal qual foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, cria idades mínimas para aposentadoria para a maioria dos trabalhadores do Brasil, tanto na iniciativa privada como no Serviço Público Federal, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, e prevê regras que devem reduzir o valor das aposentadorias dos civis, entre outras mudanças. Mas a aprovação desta quarta-feira em primeiro turno é uma entre as muitas etapas pelas quais a reforma ainda terá de passar dentro do Congresso Nacional além da análise dos destaques ao projeto apresentados pelas bancadas da Casa, que ocorre depois da votação do texto-base. Uma nova votação no Plenário da Câmara, por ser uma proposta de emenda constitucional, a PEC 619-AVUS, o projeto de reforma da Previdência precisa passar por duas votações no Plenário, e em cada uma delas é preciso ter os votos favoráveis de ao menos 3 quintos dos deputados, na prática, 308 de um total de 513 deputados. Em tese, seria necessário esperar cinco sessões legislativas para voltar a votar o texto, mas segundo disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antes da primeira votação, caso houvesse uma vitória contundente já na primeira votação seria possível obter mais respaldo político para agilizar o processo. 2. Tramitação no Senado, a diferença da Câmara, onde o texto da reforma foi analisado por uma comissão especial, no Senado ele passará apenas pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde é analisado se a reforma está dentro dos preceitos da Constituição, antes de ir para o Plenário da Casa. 3. Três votações dos senadores, a proposta também será votada em dois turnos pelo Plenário, e novamente em cada uma das sessões será necessário que 3 quintos dos senadores, o equivalente a 49, votem a favor do texto. 4. Promulgação, daí, tudo vai depender de como serão essas votações. Para ser promulgada integralmente pelo Congresso Nacional e, assim, virar uma emenda à Constituição, a reforma precisa ser aprovada no Senado nos mesmos termos em que foi aprovada na Câmara. Se o Senado aprovar apenas uma parte da reforma, é possível que apenas essa parte seja promulgada. A parte que sofresse alterações voltaria, então, para a Câmara dos Deputados, para nova votação. Já se o texto aprovado pelo Senado for diferente do texto aprovado pela Câmara, será necessário que esse texto volte aos deputados para ser analisado. Segundo a Agência Câmara, caso a tramitação nas duas casas ocorra dentro dos prazos mínimos exigidos, é possível que a reforma da Previdência entre em vigor na primeira quinzena de setembro. Segundo a Agência Câmara, caso a tramitação nas duas casas ocorra dentro dos prazos mínimos exigidos, é possível que a reforma da Câmara dos Deputados, é possível que a reforma da Câmara dos Deputados, é possível que a reforma da Câmara dos Deputados, é possível que a reforma da Câmara dos Deputados.